Fala galerinha, beleza? Eu sou Pietro Natal e hoje eu vou mostrar o ventilador novo que eu ganhei. Então, assista o vídeo até o final que você vai ficar sabendo. E aí Pietro, onde tu foi? Na igreja. Você estava na igreja hoje? É o que eu ganhei da mamãe. Ah é? E você foi do que na igreja hoje? É de carro e voltei de ônibus. Você voltou de ônibus? Demorou pra caramba. Sério? Por que você voltou? Por que você quis voltar de ônibus na verdade? É porque eu gosto. Você gosta de dar de ônibus? E eu ganhei essas balinhas. Ah é? Da mamãe. Legal, né? O que é isso aí? Goma de mascara. Mas doce não é bom comer. É bom sim. É nada. Vou comer já uma. Ah não, tem muito açúcar. Caraca, cara. Isso faz mal. Caramba, hein? Será que eu ganho uma também ou não? Mamão. Qual que você vai me dar? Morango. Esse aqui é morango? Não é groselha? Não? Então obrigado. Obrigado. Que Deus abençoe você. Tá com a boca cheia, não pode falar, né? É. Ih, o que é isso aí? Você já achou que vai direto no seu ventilador, velho. Mas não tem outra brincadeira? Não, eu só gosto de ventilador. Ah, já chega. A primeira coisa que eu vejo é os ventiladores em cima do sofá e já tá agarrado nesse negócio aí. O que você tem de novidade pra mim aí? Tem um ventilador que a gente fez daqueles do ventilador lá que era o ventilador que girava com o vento. Lembra? Tem um novo? Tem um, só que é com esse azul. Ah, agora tem um azul, é? É. Ah, vamos usar pra nós fazer um ventiladorzinho, um motorzinho então, de novo. Esse aqui eu vou guardar. Você vai guardar? Mas como que funciona isso aí? Com o vento. Com o vento, ó. Eu vou ligar esse aqui pra mostrar pra mostrar. Como que eu vou? É. Olha a estratégia. Olha aí. Olha aí. É assim que funciona? Você colocou, mas gira muito, né? Colocou o vento. Ele tá tudo desbalanceado já, vai. Vai voar esse negócio aí, cara? Vai sair voando, ó. Aí, ó. Caramba, hein. Mas por que que você comprou esse negócio de ventiladorzinho aí? Porque eu gosto. Ah, tu gosta de ventilador. Nunca vi disso aí, jeito, cara. Tem tanto brinquedo, velho. Mas tem um que é novo aqui. Qual novo? E o que que é isso aí? É o ventilador. Isso também é ventilador? Mas... Não tem cara de ventilador esse negócio aí, não. Mas eu vou mostrar. Eu vou apagar as luzes e vou te mostrar quando eu ligar. Como que liga? Liga primeiro pra me ver. Como que funciona? Ah, esse aí é de brilho. É de neon. Eu vou apagar a luz pra mostrar pra galerinha. Por que apagar a luz? Ué, porque vai acontecer uma coisa. O que que vai acontecer? Eu vou apagar. Sério? Uhum. Quer dizer que esse aqui brilha no escuro? Não, 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 não. Ih, tem uma música. Olha. Ui! Ih, você vê ele brilha? Que escuridão? É o pior que é, né? Ele brilha no escuro. Ele brilha no escuro. Eu não tô vendo você. É porque acho que tá escuro. Exatamente. Só tô vendo essa roda girando. Olha, faz uns formatos bonitos, né? Sabia que se a gente for... Olha o que acontece com a mão. O que acontece? Eu não tô vendo nada. É que a mão fica colorida. O que que você tá fazendo aí? Fica nada? Fica nada. Fica colorida, não. Quer tocar uma música? Não, quer música? Essa música aqui? Tá bom. Cadê a música? Ui! Assim, gasta muita energia dele. Energia, bateria dele? É. Bonita a cor, né? Tem várias cores. Também tem um outro aí que a gente vai mostrar todos os ventiladores que eu treino. É, você tem vários ventiladores, né? Tem mais ainda pra mostrar. Dorinha, gostava do meu ventilador que brilha no escuro? Legal, né? É legal. É? Ele parece que é um unho que tem neon dentro da casa. Você vê só que massa, ele só fica mais bonito quando tá escuro. Aí ele fica legal. Agora assim não parece tanto, ó. Eu nem vejo ele girar. Agora no escuro fica massa, hein? Fica massa. Pessoal, o próximo vídeo que vai ter vai ser muito demais. Que vídeo? Vai ter um vídeo demais. Qual que é o vídeo demais? Vai ser um vídeo que é... É que... Pessoal, lembra daquele vídeo que a gente põe aquelas bombas lá na... Ah, é verdade. Bem lembrado, né? Nós fizemos dois vídeos top aí, galera. Um deles é com bomba de fumaça e o outro a gente colocou uns busca-pé na hélice assim e fazia girar assim. É, o próximo vídeo que vai ser esse a gente vai colocar em outro lugar e a gente vai põe uns busca-pé. Ah, é? Ah, é que sobrou três, né? É, sobrou. Sobrou três busca-pé, a gente vai terminar aquele vídeo lá, hein? Daí quando a gente ligar a gente sai correndo. Ah, já tem que sair correndo? É, porque faz uma barulhinha danada. Ah, é? Faz um barulhão? É, faz isso, ó. Ó, pessoal, eu vou te mostrar como é que ele... Ele foi. Eita. Ó, ele fez assim, ó. BAM! Sério? É, ele... É por causa que não precisa ligar, ele já liga sozinho. Ele faz... Ah, é que ele faz... Ele que faz rodar a hélice do ventilador, né? Ele faz assim... BAM! Meu Deus do céu, isso não assusa, gente? É, não pode fazer dentro de casa. Faz muito barulho, né? É, porque vai excomodar o vizinho, daí eles vão ter... Só que é um ladrão, eles vão chamar a polícia. Sério? É. Cara, então nós não podemos fazer dentro de casa, né? Não podemos, né? Tem que fazer num território neutro. Tem que ser num território neutro. É. Legal, legal. Legal, legal. Legal, legal. Legal, legal. Legal, legal. Legal, legal. Legal, legal.